Então, na segunda edição de hoje, a gente vai falar sobre o primeiro caso de morte por gripe no Estado. Foi uma idosa de 85 anos, moradora de Canoas, e eu fui até lá para saber mais detalhes sobre essa história. Tem mais? Tem, tem as alterações na questão do seguro-desemprego. A medida provisória foi aprovada ontem no Senado e a gente vai explicar para o trabalhador o que muda. Como é que fica agora? E a gente está aqui fazendo os últimos ajustes para o jornal, que começa logo mais às 7h30 da noite. Eu espero vocês. Até lá!